Lindo! Lindo! Ah 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 Ora para o gajo está a fugir caralho Foda-se Tem uma vai melhor que a tua Ah Apanha o gajo Para a esquerda Ora apanha o gajo apanha o gajo Batão está sentado caralho Bora bora pessoal Bora Acelera Bora Bora para dentro Bora para dentro Isso Vai 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 Bora Ruben É sempre para descer Bora 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 Vai Oi Luís bora bora Direita Ruben é direita Uou Boa 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 Sleira! Sleira, sleira! Bora, bora, bora! Conte-se depois, o filme! Conte-se depois! Bora, bora! Que era ali, eu mando-me cu ar de mim, que era... Bora, bora, bora! Vai! Sim... E aí... E aí, Ruben, e aí na boa! Eu estou ali, não é auto! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Vamos lá lá, agora é que é? Bora, bora! Os tuos cavalitos! Teto mais leve! Bora, bora, sempre a fundo! Bora, bora, sempre a andar, sempre a andar! Não te toque, não te toque! Bora, 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 bora! Vá lá, caralho, senão isto não anda! Vai, caralho, bora! Não entre asa, não entre asa! Contra-te, pois! Bora, 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 bora! Depa din aia, depa din aia, te is! Bora, bora, bora! Não entre asa, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Não entre asa, vai! Não entre asa, vai! Ui, pô, trebat! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Ah! Stop! 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 Tá dando! Vai, vai, vai! Tch, 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 tch! Tch, tch, tch. Cachar! Tch, tch, tch. Obrigado.